O que é a homens? Claro que os homens sempre descreveram as mulheres como querem. Claro que os brancos sempre descreveram os negros como querem. eu não sei se a Europa já teve uma figura feminina igual a Cleópatra na história que foi nossa antepassada eu gosto muito também da rainha de Sabá eu só sei que ela vem de um território que era chamado Abissimia e por que que eu mulher africana não me levanto e busco o meu alicerce nestas minhas acestradas e eu, moçambicano eu digo que não, eu tenho história eu tenho patrimônio eu tenho raiz eu sou o berço e esse berço precisa de ser estudado e precisa de ser eu tenho certeza 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 Obrigado.